Se você pular esse vídeo, você vai perder uma revelação da parte de Deus em favor da sua vida. Não faça isso, porque o Senhor me trouxe aqui para entregar duas palavras poderosas para a sua vida. E uma grande bênção o Senhor está reservando para você. Salmos 37 Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para derrubarem o poder innecessitado, e para matarem os que são retos no seu caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos quebrados. Mais vale o pouco que o justo tem, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado, e não paga. Mas o justo se compadece, e dá. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor, herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados, serão exterminados. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço, e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, e faze o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria. A sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Não resvalarão os seus passos. O ímpio espreita o justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio cheio de prepotência, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas eu passei, e ele já não era. Procurei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem íntegro, e considera-o reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porquanto nele se refugiam. Antes de falar a segunda coisa que Deus manda é te entregar. Só quem crê nessa palavra vai deixar aqui um amém no comentário. Se você não tem vergonha de Jesus, você vai compartilhar esse vídeo com três pessoas. Porque a segunda coisa que Deus manda te entregar é que o Senhor está preparando uma providência para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Se prepara, porque uma grande providência que vai te abençoar poderosamente vai chegar na sua vida. E você vai se surpreender com aquilo que Deus está preparando. O Senhor manda dizer, é maior do que o que você pensa. É maior do que o que você imagina o que eu estou preparando. Só quem crê. Se você toma posse, já clica no coração. Deixa um amém.